A África não é lugar para brincadeira. Todos aqui lutam pela sua vida diariamente, seja em busca de matar a fome ou em fuga para escapar da morte. Com uma extensa cadeia alimentar composta pelas mais diversificadas espécies, essas paisagens são palcos de batalhas épicas quase que a todo momento. Quando a África mostra sua selvageria, todos os animais podem acabar se dando mal uma hora ou outra. E isso inclui até mesmo os maiores e mais poderosos. Vamos começar pelo elefante que é o maior animal da África. O elefante quando é filhote vira presa de leões, hienas e até crocodilos. Elefantes doentes também podem ser mortos por muitos predadores. O rinoceronte também segue no mesmo caminho dos elefantes. São atacados e mortos pelos leões. E também doentes e fracos são abatidos pelo felino. O hipopótamo quando o filhote pode virar presa dos crocodilos na água. Na terra, podem ser atacados pelos leões. Grandes grupos de leões podem matar até hipopótamos adultos. Girafas são mortas por leões. Hienas e até cães selvagens quando são pequenas. Quando adultas, elas são derrubadas pelos leões. Búfalos são constantemente mortos pelos leões. Até mesmo hienas também conseguem matar búfalos solitários, jovens e doentes ou fracos. Os crocodilos do nilo são mortos pelos hipopótamos da água, mas também são mortos por leões e até leopardos quando são jovens. As hienas são mortas por leões. Leopardos são mortos por leões. Guepardos são mortos por leões. E até cães selvagens são mortos por leões. Os leões matam quase todos os animais africanos. Mas eles também podem ser mortos das formas mais cruéis com selvageria extrema. Os leões podem ser mortos por outros leões e até mesmo por manadas furiosas de búfalos que só esperam uma chance para dar cabo da vida do felino.